Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, estamos indo na sala com toda a galera reunida aí, vamos fazer mais uma corrida aí, então bora lá. Eu tô aqui com o Zentorno, quem quiser vai com o Adder aí. Eu tô com o Zentorno também. Ah, vai todo mundo, tem que ser pelo menos dois carros igual aí, velho. Tem que ir com o Adder aí alguém também. Eu já tô com o Adder. Eu tô com o Zentorno. Nossa, que bando de baita. O Nicolas vai com o Adder, pô. Ah, eu já fui com o Zentorno. Não, puta aí, mano. Bitola, mano. Cré. Nunca dirigi esse carro, velho. Pô, tudo perder também. Ah, todo mundo com o Zentorno. Ah. Tudo perder, velho. É. Todo mundo com o Zentorno, ah. Menos eu. O sabãozão lá. É. Vai aí, ô, Johnson & Johnson. Ah, mano. Johnson & Johnson. Ah, cara. E tu caiu. Ó, mano, sem rodar ainda. Sem rodar o quê, cara? Nossa, quem que foi? Nossa, eu fui o Nico. Chupa essa, velho. Chupa essa. O Nicolas chegou, chegou. Chupa essa, excelência. Chupa essa. Chora. Nossa, eu acho que eu me fodi. Eu acho que eu fodi. Vai falar nada não ou chora? Nossa. O cara teve um roteio. O pessoal tá tudo quieto. A corrida não acabou ainda, mano. Você tá falando? É. Pra quem não viu online de hoje, teve desafios lá. Mano, é um roteio lá. Não. Mike. Oi. Você é quieto, cara. Sai da frente. Foi eu e aquele arrombado aí, cara. Pô, você é um arrombado. Foi o San que me bateu, velho. Pode mesmo me ver. O San bateu. Tem esse azulzinho aí. Sem querer, Mike. Desculpa, mano. Perdão, mano. Mike, não me roda. Desculpa por tudo. É tu, San. Por tudo, mano. Por tudo. Tô longe de você, cara. Esquece. Ai, quem do céu tá achando que vai ganhar corrida? Eu vou rodar essa arrombada aqui. Aí, ó. Ah, você tá puro. O Excelência ganhando como assim, velho. Ah, vou rodar. Vamos rodar essa arrombada aqui. E dos outros, mano. Quem é que está na frente? O Nicolas, pega, velho. Pega. Que... Não, não é traidor. Chega o cara tentando fazer. Ah, mano. Eu rodei todo mundo. Chegou o outro. Aê. Se fode, Nicolas. Nem que o Mike ganhe, velho. Você não vai ganhar. Chegou até o Excelência aí pra soca. San, pega o cara aí, mano. Não, ó. O Mike, gente boa. O Mike, gente boa. Vou até deixar ele na frente, ó. Nem vou pegar o... Ó, tá vindo um maluco aqui, ó. Ó, velho. Tô de boa, hein. Esse é branquinho também, velho. Esse branquinho aqui. Nossa, o cara é raciocínio, velho. Nossa. O que é isso aí? Você tá mudo, mano? É, o cara tá louco, velho. Ah, não vou ficar falando, não. Só só pra rolar. Ih, 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 ih. Ó, eu fui até o final, tá? Eu fui até... O cara tá em primeiro, velho. O cara tá em primeiro. Eita. E aí, roda ele, roda ele. Não, não. Que mané roda, mano? Ah, para com isso. Não, não é legal se não rodar, cara. Penda isso. Ô, Mike, arrombado. Não deixe ele ter... Ah, para terminar ele ter quarto, cara. Diz que dá ficar rodando os fulhos. Nossa. Uh, nossa. Chupa essa. Chupa essa, silência. Chupa essa, silência. Ai, ai, caralho. Nossa, eu pedi uma revancha. Cara, cara, você quer fazer... Você quer fazer uma revancha aqui sem rodar? Jogando sério? Eu vou sair. Jogando honesto? Você consegue? Você não consegue. Ele toca a tua boca aí. Vamos repetir, gente. Vamos repetir, velho. Vamos repetir, vamos repetir. Vamos repetir. Eu vou sair daqui e eu não vou gravar mais nada. Já do jogo, arrombado, já peguei. Repetir aí, ó. Tá aí, tá aí. Faz lá. Eu já saí, chupa essa e tchau pra você, cara. Nossa, você já saiu, velho. Seria uma pena se bugasse a gravação dele, né, mano? Nossa, seria uma pena mesmo. Coitado de santo. Ih, mano. Fala aí, filha. Finaliza aí. Aí eu já saí, hein. Eu não vou voltar, não. Ô, vamos fazer outra corrida aqui e postar amanhã às 7 horas? Sabe pra esse cara se fuder? Fala aí, ele com a corrida sozinho. Eu vou postar. Eu vou postar. Chupa esse. Nossa, velho. Não gravou aqui. É. Parabéns, Sam. Valeu, valeu. É, mano. Obrigado, Mike. Obrigado, Mike. Bom, todo mundo... Eu ganhei, cara, honestamente, velho. Honestamente, velho. É, aquela rodada que me rodou no começo, bem honesta. Bem honesta. Eu tava na frente depois, de boa ali, o cara vem em roda. Nossa. E aí, ó, ponto a ponto fantasma, hein. Chora, chora. Vixe. Colocou o fantasma? Sim. Agora o bicho pega. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Vou fazer igual o silêncio, a última vez. Ah, que isso aí, mano. Beleza. Esse vermelho é torno de novo. Ih, tô careca, velho. Pegou câncer. Deixa eu apostar aqui a duzentinha. Eu vou apostar 2.500 em mim mesmo. Ah, mano, aposta aí, mano. Mil dólares aqui, ó. Ai. Eu perdi mil dólares. Olha a corrida fantasma. Obrigado, tudo bugado. Agora tudo raio. Tudo raio. E o Mike apostou no Adder, hein. Agora são dois Adder e dois em torno. Vamos lá. Bora. Aqui ele não pega a vaca também, né? Ah, não. Ó, mas o Zeniturno é mais rápido. Zeniturno é mais rápido. É mais rápido no arrancado. É, no arrancado é mais rápido. A velocidade final o Adder ganha. Ah, o Adder ganha no gosto do final, aqui, ó. Então passa aí, mano. Prova isso, mano. Tô passando aqui, ó. Fiquei só falando. Vem aqui em mim. Pera aí. Tia, calma, guri. Tia, calma. Ah, tia, calma, tia. Tia, calma, bicheira. Aí, ó. Alô, man, seu. Lá, os caras me batendo aqui, velho. Rapaz, não. Invisível. Tem visível. É, mano. Pega a vaca, quer ver? Tem essa não, velho. Seu negócio agora fica em último, lá. Tá solitário. É, mano. O negócio aqui sem rodar é... É, ele me... Nossa. Fica tenso porque... Não tem nem faco. Então, se o cara saiu em primeiro, vai em primeiro. Se ele não errar, vai em primeiro até o final. O Adrien é mais rápido, velho. O Adrien é mais rápido. O Zentorno é mais rápido, você falou, velho. Não, no começo foi. Ô, Silêncio. Eu acho que o Zentorno é um pouco mais rápido. Ah. Escutar esse barulho aqui. Nossa. Isso daí, velho. Não, no sério, você está offline agora. É, mano. Acabou. Não vou mais participar das corridas. Acabou pra mim. Ele ganha. O objetivo era ganhar do excelência. Acabou agora. Acabou. A adição dele está completa. Ó, eu vou encerrar minha conta no YouTube. Tchau. Nossa. Nossa. Ele zerou a life, mano. Ele zerou a life. Acabou, cara. O Zentorno eu vou alcançar o valor. Você está com o Zentorno aí, Silêncio. Tô. É por isso que a gente está perdendo, mano. É, mano. O Adrien é mais rápido, mano. Não é só. Os caras são apelão, nossa. Nossa. Pela, espera eu aí, cara. Os caras são apelão. O que é arrombado? Você está com o Adrien e perdeu pro Mike, velho? Perdeu pro Mike. Você está em penúltimo? Eu terminei em segundo. Ah, mas na moral, cara, com o Fantasma é meio sem graça, né? Com certeza. Não, o Fantasma é só pra ver velocidade mesmo, né? Porque, ó, tipo assim, se o cara conseguiu pegar um bust, foi pra frente e não errou nada, o cara vai ganhar liso, cara. É, mano. Tem que ter uma rodadinha ali, uma batidinha ali. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Nossa, só eu que não perdi dinheiro aqui. Como assim que eu perdi? Mas que merda é essa de aposta? Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Nicolas. Tchau. Bom, então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou, senhor. Falou, senhor.